Encontramos aqui um Tukol Game Da hora esse daqui é CCR Por 150 reais Tô faltando só os controles Tô faltando só os controlinhos aí Aqui temos um Super Nintendo 320 reais E ali pessoal temos um Xbox A versão Radio 3 650 lá Essa aí é a versão Radio 3 Isso tá bonito hein gente Esse aqui tá zero bala né Tá destravado É Ó pessoal, olha a galerinha aí ó Tá comprando aí? Já levou isso aí? Aí sim hein Tá levando Super? Isso aí é o melhor hein Aqui pessoal tem um Mega também ó Tá completinho também 200 reais 200 reais Oi Roberto Oi filho, tudo bom pia? Hehehehe Tudo bom né? Opa Valeu hein Aí a galera pessoal A gente tem aqui na feira Tem uns conhecidos aí Olha só Jogo de Gamecube Jogo de Gamecube 100 reais Jogos aqui Assim completinho Difícil de achar hein gente A gente vem interessado aí Vou deixar o contato aqui da banca Da banca dele aqui ó E o meu nome dele é o Emiliano Emiliano gente ó Esse aqui é o contato dele aí tá É só chamar no WhatsApp aí É só chamar no WhatsApp aí o Emiliano E esse cara aí ó O boné da Sega aí ó Hahaha Aí sim ó Isso aqui é os games dele tá É só chamar aí o Emiliano Olha só esse Fifa Bem bacana Ele tem aqui o Homem-Aranha Nintendo DS Também ó tá Completinho gente ó Pra quem quer colecionar né O Zenkart é bem importante Bob Esponja É Olha só Jogo do Bob Esponja Do Nintendo Olha só Pra quem tem o Nintendo i Serve também né Pra quem tem o Nintendo i Serve também né Porque o Nintendo i pega os dois Ah tá certo Esse controle tá separado Ou tá junto dele aqui É com o Super Nintendo aqui Ah tá tá com o Super Nintendo É com fonte Ah tá tá completinho gente ó É só pegar e ser feliz O Super Nintendo tá completo gente 320 tá Cabo, fonte, tudo original né Só um cabo que é paralelo O cabo é paralelo Uma fonte original e o controle Controle original Embarcando Aí sim É isso aí É só o aparelho né Tá funcionando Faltando só os controles Esse tem os dois slots ontem É Esse tem ontem mesmo Foi Tá legal Os controles dele é mais difícil de achar né É os controles é difícil Tá aí pessoal Feira do rolo da praça 8 A feira acontece todo sábado A partir das 5 horas da manhã Até umas 2 horas da tarde tá Se quiser saber o endereço aí Que tá na descrição dos vídeos Oi Leia, de boa? Oi Roberto, de bom? De boa né? Isso aí gente A feira do rolo aqui é assim ó Tem que ir tudo ó Olha só o tanto de roupa, lençóis Se você quiser ir Nossa, tem noção do tamanho dessa feira Como que ela é ó Hele Olha só o que? É É É É Ainda funciona? Caramba, olha o tempo. A câmera é bem antiga. É que você conseguiu aquele filme agora, não é barato. É, é caro, né? E conseguiu também algum lugar pra fazer... Pode, tem que revelar ainda. Tem que comprar, ainda você tem que até... Não é barato não. É quanto você tá pedindo isso aqui? Cem reais nela. Quanto? Cem. Cem aí, gente. Legal isso aqui. Tá Kodak, é a marca boa, né? Isso aí, na época, era uma fortuna, né? É, sim. Obrigado. Michel. Olha aí, Super Nintendo, pessoal. Trinta reais, completo. Oi, Leão. Acabou com a noite? Hoje não. Tô aqui, eu não tô quase nada. É. Caramba, que coisa, velho. Tão um talento aí? Não, eu tô aqui pra falar a verdade, me oferecer, pra ver se eu compro, mas o problema é que eu tô tentando testar. Eu tô tentando ver se ele dá vida, mas ele não tá dando muita vida, né? Não, pra ficar cegado, que ele não passou ainda não. Mas quanto que ele tava pensando? Quanto que ele tava pensando? Quanto que ele tava pensando? Um dia, um dia, um dia. Não, eu nem falo, eu nem falo, eu nem falo, eu nem falo, eu nem falo. Tô brincando, cara. Tô acertando que eu me confundi assim, mano. Já montou o seu álbum já ou não? Não. Ainda não? Não funciona não. Não funciona não? Não funciona não. Pra mim ainda falta duzentos figurinhas ainda. Duzentos? Duzentas. Ah, duzentos? Esse aqui tá completinho. Esse aqui tá completinho hoje. Esse tá completo. Tá completo, não tá? Cara, eu tô com a maioria. Tá, é. Calma, se o antigo não for completo, você não consegue a figurinha mais? Vinte reais, gente. Tá, mas tá faltando algumas figurinhas. Vinte reais, tá bom o preço. Legal, esse aqui é da Copa de 2014, ó, do Brasil. Brasileiro. Vinte reais, tá bom o preço. Na loja do Fabio Game. Mas aqui, assim, eu posso sentir, mas... Esse aqui é do PS1, gente, tá, pessoal? É, PS1. Pistola. Fica só a caixa do PS4, tá, mas tem... Se tiver precisando de uma caixa de PS4, ó, o Fabio Game tem, tá? Banca do Fabio aqui, tá, gente? Também ele tem o canal no YouTube, tá? Então, ó... Teve uma pessoa aqui me procurou, uma vez... Tinha caixa, né, de PS4 na feira, ó. O Fabio Game tem aí. Quem quiser. É só ir na banca dele aí. E essa aqui é a banca do... Nerd The Gamer. Olha só. Esse aí é só esse aqui, gente. Olha só, porque ele tá... Tá meio sujinho, não é só limpar aí, mas é bonitinho, mano. Ô, Nerd. Acho que eu vou levar esse daqui, ó. Ô, Nerd. Tá quanto você falou mesmo isso aqui, gente? Então eu vou levar isso aqui. Você é o SOS Comando, mano. É, é do SOS mesmo. Vou levar isso aqui, pessoal. Quem gosta aí do SOS Comando? Quem já teve aí? Deixa pra nós aí nos comentários. Não. Eu pego essa fruta assim, hein? Tá só sujinho, gente. É só lavar ele, já era. Essa é a cor dele não, né? É sujinho mesmo, né? É, sujinho. Tá, é só lavar. Tem que passar um... Tem que passar um álcool, né? Tem que passar lá, né? Tem que passar aqui na... Essa aqui, galera, é a loja do Nerd The Gamer, ó, tá? Segue ele lá no YouTube, lá e no Instagram, tá? É o Nerd The Gamer. Isso aí, ó. E o canal, como é que tá? Tá indo de boa? Tá indo, tá. Tá subindo devagarzinho. Aí sim, aí vai... Olha, gente, vai catapurro aqui, ó. Bacana isso aqui. Vou apagar pra ele aqui, pessoal. Olha se tá querendo te ouvir hoje, né? Deixa eu ver só mais tarde, se a gente quiser. Muito hora, né? É lá no carro, né? Deixa eu ver? Deixa eu ver só mais tarde. Deixa eu ver só mais tarde. Se a gente quiser. É sério, né? Você pega e você fala pra mim responder, ó. Tá quanto essa marinha é quatro? Eu tô vendendo com videogame. Ah, tá. Videogame. Se tivesse fora. Tem esse turma aqui, gente. Não é ó. É bom. Aí você tem que beber. Esse turma tá desigualmente. Aqui tem Xbox do Anjo, jogos, olha, olha só, olha só, tá 4 Halion 5, esse daí tá 50, 50 gente, 50 pessoal, todo sábado ele tá aqui na feira do Praça 8, tá, e no domingo você tá onde? Lá na Vila Mara, pessoal, quem quiser aí é só procurar ele aí, tá, tem a placa de vídeo também aqui, pessoal, olha só, aqui tem ele, tá quanto o controle do Xbox One? 250, é usado, não é novo não, é usado, né, 250 é original, tá pessoal, eu vou deixar a descrição, o contato, tá, eu vou ajudar pra caramba, dele aí pessoal, quem quiser o controle aí, tá, vou deixar o contato da banca dele aqui na descrição do vídeo, tá, tem PS2, tem Switch Lite aqui, tem Game Boy Advance, bacaninha, olha só, controle de PS4 original tá quanto aí, 250, 250, 250, é original, obrigado, é novo, eu vou deixar o contato da banca dele aí, a descrição do vídeo, tá, pessoal, se quiser aí, olha só, tem um PS2 aqui, jogado aqui junto com o Romitite, olha só, opa, tá quanto o PS2? 150, tá aqui agora, 150, tá funcionando? Tudo, é, mas só o controle tá quebrado, né? Não, não, tá o som aqui, ah, o som, 150, o som, né? Aqui é 80, eu tô levando, ah, 80 reais, mas tá no estado, né? Tá, ah, tá, quebrado não tá, não, esse controle tá, 150 aqui, ah, o Romitite é 250, é, bacana, gente, tá bonito, é do YouTube aí, obrigado, viu? Tá testando o bichão aqui? Tá, tá com problema, tá quebrado? É, tá novinho, cara, é, tá novinho, hein? O que foi? Você pensa o controle pra nós? Zero bala, gente, olha, tem esse aqui, ó, esse aqui tá, tá bonitão, hein? Esse Xbox aqui tá lindo, lindo. Então, eu não sei como funciona no PS3. Fórmula 1, legal, hein? Ah, é isso aí mesmo, é, só, só vai pro, é, vou, só vou testar esse aqui, viu? Põe essa daqui também, não sei quanto que ele colocou, acho que você tinha pedido já o jogo certo já, né? Isso aí, 10, 60 da Pino tem aquela, 20, 20? É, tem. Ah, 900 isso aí, o mais antigo é o mais caro. Ah, é? 4 mil reais, então, tá, Neo Geo, 900, o Xbox clássico, tá, completo e original, tá, olha só, esse aqui tá legal, esse aqui tá legal. Eu salvei só a vida, né? Não, cara, vem. Existe, existe, existe. Isso, por favor. É que ele não é? Não, é gato. Não acredita? Liberdade de expressão. ó pessoal, vou deixar aqui o contato da banca tá, do Rodrigo, se quiser alguma coisa da banca aí ó, quiser uns 64 aí ó, ver se é um sabor, já levei logo os quatro aí ó, tá quanto cada um? Depende do sabor, eu sei que esse aqui é 650, o mais caro deve ser 800, uva também é bonito, olha só, uva 800, anis 900, esse é 800, esse é bonito pra caramba também, o Japão de Cabo é 650, esse tamanho é muito bonito, tá, impecável, tá quanto Gamecube lá, 900? Não, 1600, desbloqueado já, desbloqueado, olha só, esse tá bonito aí, 1600, esse tem um que é mais amarelinho né, ou esse é, esse é o mais laranjinha, é mais laranjinha aí, tem o prata, tem o, é, acho que tá no plástico mesmo, achei que tem um mais colorido, assim, mais colorido, um laranjinha, é um laranjinha mais vivo, é mais forte, é mais forte, é bonito isso aqui gente, tá desbloqueado, 1600 reais, esse game aqui pessoal, nessa cor aqui, ele é o mais caro, né, por causa do, dessa cor, é esse aqui é o japonês né, ele é o japonês, ele é o japonês, porque dessa cor aí é o japonês, é o japonês né, é, dificilmente você vai achar o americano dessa cor, o japonês tem água, opa, olha aí, opa, por isso que ele é, opa, por isso que ele é mais caro pessoal, tá, não tem muito né, e é, e a maioria é do japonês, aí quem lembra aí, Top Gear, Top Gear, Star Fox, olha só que legal, e aí Samuel, trouxe muita coisa boa, essa aí é sua? Trouxe umas dúvidas não, essa aí é do pajé aqui ó, ó, olha o Samuel aí ó, gente boa aí ó, Samuel e Produções, Samuel e Produções, pessoal finalizando o vídeo por aqui tá, muito obrigado a vocês que chegou no nosso canal, escrevendo e compartilhando, a gente agradece.